Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, no ar mais um programa cabeça pra cima que é como a gente quer que você fique sempre, de cabeça pra cima seja qual for a circunstância da sua vida quando a gente tá com Jesus, quando a gente tá cheio dele não importa a circunstância, a gente vai conseguir ficar assim de cabeça pra cima, porque ele vai nos sustentar muitíssimo, obrigada pela sua companhia aqui todos os dias na nossa programação e particularmente no cabeça pra cima é muito bom a gente poder falar sobre temas que chegam até você abençoando a sua vida, nossa missão, abençoar você abençoar levando o amor de Jesus, falando dele pra que aprendendo dele, você possa praticar você possa viver uma vida plena e abundante e você sabe que pra gente tá aqui, nós não estamos sozinhos nós temos pessoas que nos apoiam, os nossos queridos semeadores de Boas Novas que oram por nós, que contribuem, que fazem um esforço especial pra que a Boas Novas possa estar no ar 24 horas por dia levando essa mensagem de amor até você querido semeador, que o Senhor te abençoe eternamente que ele possa manter acesa essa chama de semear no reino de Deus e que você possa cumprir o ídio de Jesus não apenas aqui na Boas Novas, mas onde houver necessidade porque essa é uma ordem que nós efetivamente queremos cumprir muitíssimo obrigada a todos vocês, graça e paz sobre a vida de todos que o Senhor Jesus possa atender o desejo do seu coração e só lembrando que quando ele não fizer do jeito que você quer do jeito que você desejaria acredite, ele ainda assim tá fazendo o melhor os caminhos dele nem sempre são caminhos fáceis mas ele sempre tá fazendo o melhor graça e paz a todos vocês que nos acompanham aqui hoje a gente vai falar sobre um tema particularmente especial vamos conversar sobre dons do Espírito Santo um tema que via de regra ele costuma ser polêmico e ser cheio de dúvidas afinal de contas, o que é um dom espiritual? eles são pra todos ou só para os crentes? existem dons mais importantes do que outros? o que eu preciso fazer? será que existe alguma fórmula mágica? pra que eu possa, não necessariamente mágica mas algum tipo de fórmula que possa me ajudar a identificar o meu dom espiritual? eu gosto de pensar que quando Deus dá a missão ele também nos capacita pra ela e que essa capacitação que ele nos dá é um dom, um dom espiritual esse é o nosso tema de hoje no Cabeça Pra Cima dons espirituais e temos gente super bacana pra nos ajudar a entender tudo sobre esse assunto começamos com o nosso informativo há indivíduos que se revelam extremamente talentosos em determinadas áreas como por exemplo na música, na oratória, no ensino ou nas artes e nos esportes os talentos ou aptidões naturais já nascem com as pessoas sendo algo inerente a vida humana tanto cristãos quanto não cristãos possuem talentos naturais os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo aos cristãos para o serviço e adoração ao Senhor a própria palavra dom indica que é algo dado por Deus sendo um favor imerecido dele há uma adversidade bem como uma distribuição ampla dos dons há ainda diferenças como o dom do Espírito o qual o cristão recebe por ocasião da sua conversão a Cristo e os dons do Espírito que o Espírito Santo faz depois que se encontra no coração do homem pois é né olha só já começa assim dom, dons você já descobriu qual é o seu dom você tem entendido qual é a sua missão e tem posto em prática o seu dom porque às vezes ainda tem isso né o Senhor nos dá uma missão Ele nos dá a capacidade de fazer essa missão e às vezes a gente fica de nhenhê nhenhê e acaba não exercendo esse dom será que isso é possível de verdade? vamos conversar sobre dons do Espírito e para nos ajudar a entender tudo sobre esse assunto eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o André Oliveira você já o conhece ele é pastor da juventude da PIB de São João do Meriti e ele também é voluntário do Instituto Vida Relevante sempre uma delícia ter você aqui pastor bom revê-la Celeste prazer é sempre meu de virar o cabeça programa tão significativo né referência para o evangelicalismo brasileiro bom revê-la toda a equipe bom conhecer pastor Roberto pastor Luciano que é uma referência para mim desde que eu era adolescente não que ele seja velho não é isso é o segundo que vem é isso aí mas muito bom estar aqui eu tenho certeza que vou aprender muito com os meus irmãos nessa nossa interação e tenho certeza também que vai ser uma oportunidade de edificação para a Igreja de Cristo amém, amém e é isso né de repente alguém que ainda não conseguiu perceber, descobrir o seu dom quem sabe hoje tem uma grande oportunidade né sim de entender esse processo e dizer caramba esse é o meu dom porque é assim que acontece gente, conosco também o pastor Roberto Barreto vocês também já o conhecem ele tem estado conosco aqui no Cabeça Pra Cima ele que é pastor da Igreja Batista Vida e Esperança lá em Bangu muitíssimo obrigada pastor é uma alegria estar aqui antes era a Igreja Batista do Jardim São Bento a gente está transicionando esse nome tornando esse nome mais conhecido para mostrar a identidade da Igreja que é levar vida e esperança e esse tema de hoje ele tem tudo a ver porque se a Igreja usar os dons certamente vai abençoar não a própria Igreja mas toda a comunidade ao seu redor que os nossos ouvintes possam ser abençoados abençoados com esse programa é bom rever o Manga conhecer o André e te rever Celeste é uma alegria estar aqui bacana interessante né pastor claro que a gente vai trabalhar muito isso ao longo da nossa conversa de hoje mas essa dimensão que o senhor colocou que ela é muito importante um dom do Espírito ela é para abençoar a gente individualmente mas é para abençoar a comunidade também não é algo que é isolado não dá para ficar guardadinho aqui só para mim não né ele é para abençoar todos e isso é muito importante né sem dúvida nenhuma e queridos olha só completa o nosso time de hoje ele o querido Luciano Manga dizer que ele já tem estado conosco e até redundância né sempre aqui com a gente sou grata a Deus porque sempre que a gente o convida ele pode estar aqui pastor da igreja Vineard aqui no Rio de Janeiro obrigadíssima Manga legal que bom que bom sempre eu gosto de estar aqui porque os temas são interessantes e a gente tenta ajudar as pessoas conhecendo o André e o Roberto já conhecia lá de Moça Bonita muito bom com certeza nós vamos aí bater um papo sobre os dons do Espírito por que que esse tema ele às vezes causa tanta polêmica né a gente começa a falar sobre dons do Espírito primeiro que tem uma confusão sobre dons espirituais e os dons naturais né aquilo que é a nossa vocação para o trabalho no dia a dia foi falado um pouquinho na nossa matéria inicial mas às vezes a gente mistura essas coisas o dom espiritual ele é diferente da nossa vocação por exemplo vocação do dia a dia vocação para o trabalho começando por aí eu queria entender um pouquinho por que tanta polêmica sobre o assunto e por que e como é que é essa diferença né primeira coisa o que que é o dom espiritual para a gente poder ter clareza e começar e continuar falando sobre ele bom é importante fazer essa distinção embora tanto a aptidão o talento natural quanto o dom seja um presente de Deus porque queremos que Deus nos cria então ao nos criar ele permite que a gente tenha aptidões naturais que vão nos ajudar no desenvolvimento da vida os dons espirituais eles são especificamente para a edificação da igreja de Cristo né é uma qualidade ou melhor são qualidades são características que Deus dá a sua igreja para o cumprimento do seu propósito nela para a manifestação da sua glória para o crescimento do corpo de Cristo e tudo mais também é bom a gente fazer a distinção de que existe o dom do Espírito como o informativo disse muito bem que é o selo do Espírito Santo que a gente recebe quando a gente passa a fazer parte da família de Deus e quando de fato Cristo é Senhor das nossas vidas e o Espírito Santo passa a fazer morada em nós então todos nós temos esse dom do Espírito Santo a partir daí Deus vai dando os dons para que a igreja seja edificada e aí por isso o texto bíblico vai dizer que há pluralidade de dons porque a igreja precisa de satisfazer ou poder resolver as suas dificuldades então os dons tem que ser purais isso exatamente então fazer a distinção é importante aptidões naturais são parte da graça de Deus a gente chama de graça comum a graça que está sobre todos nós mas os dons espirituais não tem a ver com isso tem a ver com a edificação do corpo de Cristo eu penso que as aptidões como o André colocou muito bem é aquilo que Deus dá ao homem para cuidar da criação para o homem cuidar da criação e o ser humano é a peça-chave é a coroa da criação então as aptidões elas vão ser usadas para servir para servir para o homem como um todo e os dons eu acho que eles vão além do uso tão somente para a edificação da igreja eu penso que os dons eles extrapolam a esfera da igreja e por isso que é tão importante a gente conhecer sobre os dons porque é uma dádiva é uma capacitação que é usado para a edificação da igreja mas que a gente precisa começar a entender que isso vai vai além porque a gente não pode usar os dons espirituais para uso exclusivo da igreja mas a gente vai usar também para tudo aquilo que envolve a criação e o ser humano vai ser muito abençoado independente de estar numa igreja ou não e eu acho que aí entra talvez a relevância do uso dos dons na igreja é porque vai atrair e vai abençoar aqueles que não estão no contexto da igreja também eu tenho um comentário sobre isso mas primeiro eu quero ouvir o manga eu queria partir para um outro caminho olhando mais para a realidade religiosa do nosso país até porque eu vejo que no Brasil a uma religiosidade vasta aonde você tem culturas religiosas você tem por exemplo uma religiosidade afroameríndia e aonde você tem a espiritualidade e eu eu observo que na espiritualidade que as pessoas elas apresentam vem acompanhado de uma capacitação espiritual são pessoas que muitas vezes elas tem revelações elas têm atitudes ou mecanismos dentro dessa religiosidade que é muito interessante assim para uma reflexão já que a gente está falando de dom de capacitação as pessoas têm você está dizendo agora me permita só para entender você está propondo a reflexão de que o dom espiritual ele não é necessariamente só para o evangélico só para o crente talvez eu não talvez eu não usaria essa questão da palavra de um dom mas essa capacitação ou essa ação dentro da espiritualidade não é e aí você aí a gente realmente vai entrar numa questão polêmica porque aí você vai é Deus quem dá é Deus quem está oferecendo entendeu porque nas religiões você vai ver pessoas agindo com atitudes ou que são sobrenaturais que entram no campo do sobrenatural muitas vezes né dentro eu estou olhando para o Brasil perfeito né porque aqueles que já foram de outras religiões e que hoje são cristãs elas falam isso eu acho que é fundamental que é muito importante a sua colocação manga porque muitas vezes até ao conversar com pessoas que não são evangélicas por exemplo né e mais abrangentemente pessoas que não são cristãs porque católicos evangélicos são cristãos né elas dizem assim vocês são muito preconceituosos vocês acham que isso é algo exclusivo e não é né dentro talvez de uma linha de reflexão como a que você está propondo agora e que vale a pena efetivamente a gente poder refletir né e o que eu queria comentar aqui da provocação em cima do que o pastor Roberto colocou é porque é essa amplitude que a gente dá ao termo ou quando a gente fala da igreja de Cristo né muitas vezes a gente fala da igreja de Cristo e a gente traz primeiro a gente ainda tende a trazer uma dimensão para aquela coisa do templo das instituições né da igreja X igreja Y igreja Z quando a gente sabe que a igreja de Cristo somos nós cada um de nós e que na verdade o evangelho ele é através da igreja para o mundo e que ele só faz sentido se for para transformar esse mundo né e muitas vezes a gente perde um pouco essa dimensão de que o evangelho ele tem que ser transformador ele tem que ser modificador assim como ele muda a minha vida né como ele transforma como ele dá uma nova dimensão a gente tem que poder transmitir levar isso para o outro para o mundo sim né e transformar esse mundo foi isso que Jesus fez eu penso que essa é essencialmente a proposta do evangelho né é impactar é fora da igreja é impactar o mundo é fazer esse mundo ser transformado efetivamente pelo poder do evangelho eu acho que não haveria se fosse uma coisa restrita e que ficasse apenas em benefício da comunidade eclesiástica a gente perderia muito a gente ia pensar nos dons quando a gente pensa em dons e o manga que colocou coisas que acontecem em outras religiões e que muitas vezes até quando a pessoa vem pro evangelho ela traz aquilo só que muitas vezes são coisas são atitudes que se assemelham a dons mas que a gente sabe que não são dons mas algumas coisas a gente tem que entender que acontece fora do contexto da igreja pelo que o pastor o manga falou é a graça de Deus pra abençoar o homem como um todo que ainda não está dentro de repente de um local onde Deus é adorado onde Deus é exaltado então quando a gente pensa em dons que devem que certamente vão abençoar a gente tem que fugir um pouco daqueles dons mais carismáticos que é o dom de cura que é o dom de exortação que é o dom até de línguas mas se a gente for pensar num dom de cura se alguém tem um dom de cura será que esse dom ele vai usar apenas dentro do círculo eclesiástico não só pode curar um crente só pode curar a questão da exortação mas a questão da libertação de um espírito como é que vai ser ele vai usar só dentro da esfera só quem está ali dentro de um templo não ele pode ser de repente chamado para ir a algum lugar onde tem alguém que está manifestando um espírito aliás a gente via isso na atitude de Jesus o tempo todo ele nunca usou isso só para os seus só para o seu círculo ele usou com todo o mundo e era assim que ele se chegava se fazia conhecer e mostrava o seu amor para com cada um de nós com cada um de nós eu já tenho que ir para o nosso primeiro intervalo aqui já? já é assim incrível o tempo voa eu converso com vocês o tempo voa é um negócio de doido eu vou para o intervalo e eu queria poder ouvir de vocês um pouquinho a respeito de quais são os dons que a gente pode considerar dons espirituais existe uma lista eles são mais restritos e aquela questão existe um dom mais importante do que o outro a gente fala aqui sabedoria no conhecimento me chama a atenção sabedoria e conhecimento não é uma coisa só são coisas distintas como é que é isso? dom de cura e o dom de milagre são dons diferentes não é o mesmo dom? como é que é essa história? vamos falar um pouquinho desses dons espirituais quais são? e se tem uma lista fechada ou não vamos para o intervalo hoje aqui com um grupo muito especial conversando sobre dons do espírito dom do espírito aquilo que o senhor nos dá nos capacitando para que a gente possa cumprir aquilo que ele mesmo nos deu como missão para fazer o trabalho dele então Deus sempre que nos dá uma missão ele nos capacita para ela e as vezes a gente diz assim eu, quem sou eu para fazer isso? mas se a gente for se a gente se entregar ao senhor a gente vai conseguir fazer é assim que funciona? quer dizer se a gente se entregar para o espírito se a gente se dispuser para ele ele vai capacitar? ou a gente tem que estudar muito para poder ter um dom? bom, eu entendo que Deus é soberano e se o dom é de acordo com a necessidade da igreja e aí entrando na fala do pastor Roberto do outro bloco eu achei isso muito legal é para a necessidade da igreja desde que essa necessidade abençoe a comunidade embora quando a gente trilha esse caminho que na minha opinião de fato é o caminho correto Jesus vai trabalhar essa ideia de inclusão mas Jesus ele desenvolve um conceito que eu estou fazendo um neologismo aqui agora de exclusividade e inclusiva ele era exclusivo ele era o Messias ele era o Deus mas dentro dessa exclusividade ele incluía todos que estivessem dispostos e todos aqueles que quisessem então a igreja de fato ela precisa ser um agente transformador de realidade não só de realidade espiritual mas especialmente realidade social a igreja está no mundo para poder sinalizar o reino de Deus e como é que a gente sinaliza isso? através de uma vida justa de uma vida digna então se eu tenho alguém fora da igreja que está passando necessidade enquanto igreja eu falo língua eu pulo eu sapateio eu rodopio eu faço de tudo mas eu não abençoo aquele que está passando necessidade esse dom não me parece ser do espírito ele parece ser de qualquer outro espírito menos do espírito de Deus então assim eu entendo que dentro da especificidade que a igreja necessita para o cumprimento do seu propósito Deus vai dar o dom até porque é presente e é claro que não é que a nossa oração o nosso labor espiritual vai fazer com que Deus me dê o dom como se fosse uma escala que eu precisasse cumprir para atingir o dom não é isso? mas quando eu oro quando eu busco o dom mesmo se Deus não me der o dom eu estou sendo beneficiado porque a minha espiritualidade está se desenvolvendo mas é ele quem vai dar o dom e aí a gente vai entrar talvez até no assunto que você deve falar que a ideia de que a evidência desse dom é sempre manifestada em um único dom será que é? será que não é? não me parece muito consistente isso porque as necessidades são muitas olhou a minha pauta? não, não sabia olhou a minha pauta? porque eu tenho essa pergunta uma só um só um dom para cada né? e tal mas então vamos logo para essa pergunta é um dom para cada? o que você acha, Maga? não, eu assim eu lembro alguns anos atrás que diziam assim eu tenho os nove dons eu achava esse troço tão esquisito e porque as pessoas se gabavam né? de ter os nove dons até porque o texto vai trabalhando essa questão e vai citando quais são esses dons aí eu pensava comigo mas espera aí deve ter uma subdivisão desses dons porque a gente percebe que existem outros existem mais dons né? do que somente nove então isso me intrigava essa questão de dos nove ou mais dons e eu fui percebendo que um dom que eu acredito que ele vai nos ajudar nos outros dons é o amor entendeu? porque é ele que nos ajuda a você lidar porque tem muita gente que acaba se se vangloriando do dom que tem verdade isso é uma coisa uma bizarrice não é? você você recebe algo como foi dito pelo André gratuitamente como um presente divino e agora você se esnoba é uma esnovação de você está trazendo glória para si enquanto que a glória é para Deus então essas questões elas às vezes me intrigam um pouco porque eu vejo tanta gente às vezes pegando algo que recebeu de forma tão gentil tão amorosa e agora achando que que é o tal por causa disso então essa questão dos dons realmente ele é é bem perigoso eu acho perigoso pegando aqui o carona no que o Manga falou é porque o ser humano ele ele tem uma tendência a vaidade né e ele perde porque é um presente como foi bem colocado para abençoar para edificar a igreja e é para ser uso é comum alguns dons podem ser até usados para para o uso de maneira pessoal para edificação a si mesmo mas no todo é para uso comum e se não tiver o Manga fez uma colocação fantástica o amor a essência de tudo de tudo na nossa vida tem que ser o amor então quando a gente pensa no conhecimento é importante a gente conhecer é importante a gente estudar mas a gente não pode abrir mão daquilo que vem do Espírito Santo essa questão essa questão do amor ela é tão importante tão fundamental que ela inclusive pode nos dar assim o tom o tamanho e a dimensão do uso do nosso dom por exemplo o dom do discernimento o dom de percepção às vezes você sabe e você vê pode entender o quanto é distorcido está sendo um comportamento de determinada pessoa e aí tem pessoas que tendo esse dom chegam e dizem ah porque você isso, 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 isso assim assado e você destrói a pessoa porque acha que você tem que dizer a verdade para aquela pessoa só que você não tem a dimensão de dizer a verdade e nem sempre você precisa dizer toda a verdade você precisa dizer o que edifica o que levanta o que constrói e poder esclarecer com amor o amor ele vai fazer construir e não destruir então eu acho que inclusive o amor tem essa parcela de fazer com que você use o seu dom para tudo que a gente está dizendo para a glória de Deus para a edificação da igreja para a edificação e muitas vezes nós crentes às vezes somos furiosos nessa coisa de apontar o dedo de indicar coisas e e o que eu tenho percebido nos últimos dias nessa questão da aplicação de dons que muita gente hoje tem usado aquilo que Deus de forma graciosa tem dado a elas não somente para dentro da igreja as pessoas estão usando essa capacitação fora da igreja nas ruas nos hospitais nas universidades eu tenho amigos que estão atuando nas universidades e orando pelas pessoas ali aleluia não é um negócio que está nas quatro paredes e lógico nós vamos edificar uns aos outros sim mas nós podemos usar essa preciosidade divina para se estender para abençoar a vida das pessoas não é? linda isso manga você falou em nove dons uma lista de nove dons e nesses nove vão estar lá sabedoria o conhecimento a fé a cura milagres o dom de profetizar o dom de discernir espíritos falar em línguas interpretar línguas essa lista que aparece lá em primeira corintios é a mesma lista que vai aparecer em efésios que vai aparecer também lá em romanos é a mesma ou nos outros livros tem diferença por isso que eu estou te falando Kira você está vendo? você está vendo né? você está vendo porque você vai perceber nas cartas paulinas que Paulo vai trabalhando com uma outra linguagem com outras capacitações entendeu? por isso que uma lista de nove já está ampliando já está aumentando o negócio então você tem e no dia a dia você vai percebendo que existem outros dons outros dons por exemplo o dom de celibatário tem pessoas que tem essa capacitação tem esse dom não é? então você tem outros dons que estão aí eles estão aí nas escrituras principalmente nos evangelhos ou melhor nas cartas paulinas você vai perceber mesmo que não tenham sido citados e tem uma coisa que ela é extremamente polêmica sempre que é essa questão de importância do dom né? importância do dom existe um dom mais importante do que o outro como é que a gente deve ter o olhar para isso? existem dons mais importantes porque também isso faz parte da vaidade o senhor estava falando na vaidade pastor e eu faz tempo que eu não falo nesse filme mas o senhor falou fui lá nele lembrando que é o advogado diabo um filme que eu acho interessantíssimo todo crente devia ver esse filme porque ele tem mensagens assim incríveis a respeito dessa relação do homem com Deus e o diabo diz ali claramente que o dom que ele mais gosta no ser humano que ele mais usa é o dom da vaidade é por aí que ele consegue pegar todos né? porque essa vaidade faz o homem se muitas vezes distanciar de Deus a gente tem que ter um cuidado enorme Celeste os dons que trazem uma evidência são perigosos quando a gente vê a igreja primitiva ali no início do livro de Atos as coisas estavam acontecendo eles estavam cheios do Espírito Santo milagres aconteciam prodígios aconteciam mas o texto vai dar uma ênfase de que havia temor em cada um deles e o temor é o princípio da sabedoria quando a gente pensa em dons o risco são os dons que trazem uma evidência que colocam a pessoa em destaque o dom da sabedoria que foi aqui mencionado que você mencionou é um dom que muitas vezes é usado por uma pessoa muito simples que nem tem uma formação acadêmica mas que numa discussão sobre um assunto ela dá uma palavra e aquela palavra é decisiva dentro daquele assunto que está sendo tratado isso é dom da sabedoria que não é algo adquirido nos livros no livro eu adquiro conhecimento mas a sabedoria é um dom que vem do alto então é um dom que talvez não chame muita atenção e talvez alguns não queiram mas é tão importante na vida da igreja ninguém quer o dom da generosidade você gosta de botar a mão no bolso e dar ninguém quer esse dom é o outro eu quero que o outro tenha mas pra mim não e Barnabé tinha isso por isso que ele era cheio do Espírito Santo então esse dom aflorava na vida dele mas Paulo ele diz isso com relação aos dons ele vai dizer que existem dons mais importantes do que outros ele diz todos os dons são necessários eles estão aí etc faz uma comparação com o corpo mas ele diz tem dons que são mais importantes como é que a gente deve entender essa colocação como é que a gente deve lidar com essa colocação usando o substrato que o Manga e que o pastor Manga e o pastor Roberto desenvolveram que é muito bom os dons eles são principiológicos porque a lista ela não é exaustiva porque ele escreve pra Corinto capítulo 12 alguns dons pra Roma outros dons pra Éfeso diferentes então tem similaridades nos dons mas tem diferenças porque as necessidades são distintas e aí o texto bíblico ele tem duas funções uma função imediata pra aqueles primeiros leitores que receberam a carta e ele tem uma função eterna que é pra gente enquanto igreja enquanto palavra de Deus eu acredito que se de fato há um escalonamento nos dons se nós construirmos essa ideia dentro do princípio e aí o amor é o dom supremo e ele sempre vai ser maior porque os outros dons precisam estar fundamentados no amor porque se eu tenho o dom de cura se eu tenho o dom de língua se eu tenho o dom de profecia e ele não é fundamentado no amor ele vai me levar cedo ou tarde a pecar e não edificar a igreja porque aí eu vou usar o dom que Deus me deu pra crescer então eu tô pecando né João o evangelista João quando ele narra lá capítulo 15, 16 e 17 ele vai trabalhar uma série de discursos de Jesus de experiências em que Jesus fundamenta no amor no capítulo 15 ele começa a falar olha, vocês vão ser meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando vocês me amam se vocês me obedecerem e no 17 que é o texto da oração sacerdotal ele vai dizer olha, o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem não vai ser quando vocês expulsarem demônios não vai ser quando vocês falarem novas línguas não vai ser quando vocês profetizarem vai ser quando vocês amarem então quando a gente ama um ao outro o dom secundário que são esses elencados eles vão acontecer naturalmente eles vão ser a cereja do bolo eles não vão ser o bolo porque o bolo é o amor e aí dentro dessa ainda dessa ideia entendo eu que desses dons talvez o que a igreja mais carece hoje é o de discernimento de espíritos porque quando eu consigo discernir os espíritos eu sei se vem de Deus ou se não vem de Deus mesmo que tenha roupa de Deus cara de Deus plaquinha na frente com o nome de Deus pode ter tudo de Deus mas quando eu tenho discernimento do espírito baseado no amor tranquilo não vai ser de Deus eu vou rejeitar vai ser de Deus eu vou trazer pro coração e esse dom talvez não dê muita não dê muita imbope mas é essencial quando a Andrea falou do amor eu sei que não é nem ser tema de hoje mas quando a gente se por trás dos dons não tiver o fruto do espírito e a primeira característica do fruto do espírito é amor se não tiver recheado e por trás do uso dos dons o amor alguma coisa vai dar errado lá na frente agora em alguns segmentos o top o top de linha dos dons é o de línguas top 10 top 10 é o de línguas porque não tem acho que dom pior pra mexer com a vaidade humana do que o de línguas porque a pessoa ela vai ela vai mostrar pro outro que ela fala ela ela tem algo que você não tem porque você ainda não recebeu e eu recebi é perigosíssimo perigosíssimo esse negócio e como é línguas então você pode ter um volume nesse negócio a dimensão disso aí pode ser tão nocivo pra vida da pessoa enquanto que eu lembro que alguns anos atrás o Caio Fábio dizia que esse é o dom de pijama o de línguas é o de pijama no sentido de que é pra edificação própria algo pra você não é pra você ficar mostrando pros outros até porque se não se souber não houver a interpretação né a possibilidade do entendimento ele se torna nulo né e só pra gente fechar esse bloco lembrando que o que está na Bíblia dizendo que o amor é o dom maior né e que vem é subsidiar todos os outros dons secundários como o André usou aqui a expressão tá dito né lá em Coríntios 13 ainda que eu falasse a língua dos santos e dos anjos se eu não tiver amor ah igual aquele sino né que fica lá badalando 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 mas ó até aí não significa nada né não significa nada vamos pro intervalo mais uma vez eu vou pro intervalo e eu quero voltar com vocês pra entender como que a gente pode ser objeto da graça de Deus pra receber os dons espirituais o que é preciso pra que a gente possa ser alvo dos dons espirituais né é ser olhado e ser cheio do espírito pra poder receber e exercitar esses dons vamos lá isso aí queridos a gente aqui conversando sobre dons do espírito meu diretor atento disse que quando a gente estava aqui citando o filme advogado diabo e eu falei o dom da vaidade na verdade é o pecado da vaidade né e a correção é boa pecado da vaidade porque a vaidade vamos combinar é um baita de um pecado né ela é muito destrutiva de verdade de verdade mas a gente está falando em dons do espírito e assim queria ouvir de vocês o que que é preciso pra gente se tornar acho que não dá pra dizer merecedor porque merecedor a gente não vai ser nunca né o que que é preciso fazer pra que a gente possa receber a graça de um dom espiritual basta aceitar Jesus e a gente vai receber esse dom tem uma idade certa crianças podem receber dons como é que é o que que é preciso qual é o perfil eu eu só queria acrescentar um ponto só por favor que isso trazendo pra minha vida alguns dons eles aconteceram na elas eles eu os recebi diante da circunstância diante do momento que eu estava vivendo por exemplo quando eu estava plantando igreja alguns dons eu recebi diante daquele momento né depois que passou aquele momento é como que se eles 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 diminuíram não é é muito interessante isso porque tem alguns dons que eles vão acontecendo diante da circunstância diante daquilo que você está envolvido pelo menos foi a percepção que tive sabe manga eu acho eu 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 penso que é tem uma questão assim né quantas vezes se a gente entender dom como uma capacitação né como uma capacidade que Deus nos dá nos oferece pra poder tocar pra realizar alguma coisa pra edificar a igreja é quantas vezes a gente está em alguma situação né que a gente diz senhor me ajuda né me enche do espírito pra que eu possa resolver e o que que ele faz pode capacitar né ele atende ele te dá a unção ele te dá capacidade de resolver e depois acontece isso né é outro momento é outra história mas ele fez ele foi pra aquele momento ele agiu ali e tem essa coisa também né tem tem isso eu acho que é uma uma coisa importante não é o dom que vem agora ele é propriedade eterna sua etc né eu achei muito legal o que o Manga falou porque há momentos em que o próprio Espírito Santo e o melhor é isso que não é só o que a gente quer é o que ele quer pro momento em que ele quer então o momento em que uma igreja pequena que está começando talvez algumas pessoas vão ter uma variedade de dois maior um número maior mas à medida que essa comunidade cresce e multiplica-se o número de membros nela talvez não haja mais necessidade de uma pessoa ser recheada de dons ter os nove exato mas ele pode circunstancialmente ser ser capacitado por um dom que não é um dom permanente que ele vai depois usar e fazer uma plataforma de ministério com aquilo mas que ele vai usar circunstancialmente para edificar a vida de alguém para abençoar a vida de alguém ou para sua própria vida então eu gostei muito dessa colocação do Manga porque às vezes a gente acha que todo mundo tem que buscar dom não é presente é dádiva ele conhece o nosso coração e talvez o que a gente quer hoje muito bem intencionado amanhã pode se tornar um grande problema para a nossa vida então eu achei muito legal o que o Manga colocou e essa colocação é dada é ele que dá ele sabe o melhor momento que você para você usar os dons tem idade? não, não não vejo que tem idade não lógico que uma criança talvez Deus possa dar ela um dom de cura para ela orar por alguém em um determinado momento mas será que uma criança vai saber usar outros dons? há poucos dias pastor a filha de uma funcionária nossa aqui essa funcionária ela tem participado de reuniões de oração e foi uma coisa que me impactou muito me chamou muito a atenção e eu creio que essa criança foi usada por Deus num processo de cura a irmã da nossa funcionária ela estava com câncer de mama e essa criança ela disse ela orou a Deus pedindo que esse câncer fosse curado e ela um dia resumindo assim completamente a história um dia ela disse para essa disse eu estou orando por você para Deus lhe curar e é outro dia ela virou para a tia e disse assim é Deus já te curou e a tia depois foi no médico e fez exames e ela estava curada ela estava curada uma criança pequenininha eu não sei se ela já tem três anos de idade filha de uma funcionária nossa e eu me emocionei muito porque eu acho que é isso Deus usa quem ele quer quando ele quer da forma que ele quer para fazer o que ele quer e isso é fundamental de verdade é agora o que precisa é preciso ser batizado muitas vezes um crente adulto quando ele é batizado ele está mais pronto para receber um dom tem alguma coisa a ver? Celestia eu acredito que que não e tem uma experiência que eu acho muito interessante aconteceu comigo quando eu era adolescente naquela busca que a gente tem do primeiro amor de fazer a vontade de Deus a gente quer muito de Deus e tal e eu sempre vi as pessoas falando que o crente de verdade ele só ressoia tem uma experiência significativa na sua vida quando ele manifesta o dom de línguas e eu tinha um profundo incômodo no meu coração porque eu não tinha esse dom não tinha e não tem pelo menos até hoje nunca e eu ficava muito triste com Deus e aí eu comecei em algumas igrejas onde as pessoas prometiam assim não vem para cá que você vai aprender a falar em línguas e eu ia lá para e aí eu vi algumas pessoas manifestando lá aquilo e eu falo pô Deus mas por que comigo não por que comigo não acontece e aí depois quando a gente vai amadurecendo na fé eu olhei para trás eu percebi que eu nunca precisei usar esse dom para nada na vida nunca eu não estou dizendo que quem manifesta o dom é insignificante de maneira nenhuma longe de mim mas de repente quem manifesta o dom ele precisa usar o dom para alguma coisa Deus quer usar aquilo ali de alguma forma na vida daquela pessoa e para mim nunca foi necessário mas às vezes lá no aconselhamento de um adolescente um jovem você quando você menos espera você apresenta uma situação que você fala assim rapaz eu não tenho nada para dizer para essa pessoa não tem nada e aí vem uma palavra sabe-se lá de onde a gente sabe de onde vem vem do coração de Deus para você e você fala e aquilo é o dom e ele é específico como os pastores falaram muito bem eu entendo que o que faz com que a gente perceba a operosidade do Espírito Santo nas nossas vidas especialmente nos dons é estando debaixo da vontade de Deus o que o pastor Luciano Manga teve a manifestação dos dons na sua vida quando ele foi plantar a igreja porque Deus mandou ele plantar a igreja e ele obedeceu e ele obedeceu exatamente e quando o pastor disse que não pode ser que não pode ser qualquer pessoa eu acredito que sim até porque Deus usou uma mula para falar um dom porque a linguagem de mula não é a linguagem humana e Deus falou assim olha você vai ser usada para falar com aquele balaão lá então a mula foi lá e falou então se Deus quiser me usar se Deus quiser usar qualquer pessoa ele vai usar independente da gente porque é algo para o propósito dele desde que a gente esteja sujeito a sua vontade é o que Pedro vai ensinar sujeitável expôs debaixo da mão de Deus da potente mão de Deus e ao seu tempo ele vai exaltar você não para o seu crescimento mas ele vai te exaltar para que ele seja exaltado através da sua vida André eu acho que essa sua palavra agora também agora é de Deus como tudo que vocês já disseram aqui agora porque eu percebo que tem muita gente que passa por sofrimento por achar que não tem nenhum dom eu não tenho nenhum dom tantas pessoas recebem o dom a esse o dom aquele etc e eu não tenho nenhum dom e não percebem que Deus ele faz isso ele te dá o dom necessário para a edificação da igreja para a obra dele na hora que você precisa dele e você não tem que se angustiar não é porque você não fala não tem o dom x, y, z que você está fora da graça de Deus isso é super importante eu acho que algo que eu acho lindíssimo lindíssimo é quando você também pode ajudar uma pessoa a ela descobrir o dom porque às vezes ela não está vendo mas você que está de fora você percebe e você começa a trabalhar com a pessoa para que ela desenvolva esse dom porque está nela porém ela não está percebendo ainda eu acho lindo isso no corpo de Cristo a gente poder observar no outro o dom que ele tem mas está imperceptível para ele mas para você está perceptível e você é essa ferramenta que vai ajudá-lo a exercer e depois você vai ver nessa pessoa crescendo amadurecendo ali aquilo que está nela é lindo e vocês já disseram para a gente poder descobrir os nossos dons é preciso que a gente esteja envolvido com o Espírito Santo é preciso que a gente esteja cheio do Espírito e aí a gente vai se encontrar eu estava lendo essa semana eu sei que eu já esturei meu tempo mas eu não posso deixar de contar isso porque é algo que tem mexido comigo ao longo dos últimos dias um grupo de jovens chegou para um pastor e perguntou para ele pastor como é que eu posso me encher do Espírito Santo e o pastor pegou esses meninos e deu uma peneira para cada um deles e disse vão lá naquele rio e encham essa peneira com água e eles foram lá para o rio e começaram mergulhavam a peneira e levantavam e mergulhavam a peneira e levantavam e eles não conseguiam encher a peneira de jeito nenhum foram todos eles embora só ficou um dos meninos e ele ficava lá com a peneira e colocava a peneira dentro d'água e o pastor chegou e disse assim todos foram embora e você ficou e aí entendeu como é que a gente fica cheio do Espírito ele disse pastor eu percebo que quando eu tiro a peneira d'água ela fica vazia mas quando eu mergulho a peneira na água ela fica cheia sacou? é isso aí não é? isso mesmo você só pode ficar cheio do Espírito se você se mantiver mergulhado nele intervalo quando eu converso com vocês e a gente fala temas como esse dons do Espírito fruto do Espírito etc aí eu entendo completamente Maria que gostava de estar o tempo todo dela lá conversando das coisas de Deus porque isso é tão gostoso mesmo a gente quer que o tempo não acabe nunca mas o tempo acaba e a gente tem que poder saber aproveitar e beber daquilo que a gente pode usufruir da palavra gente muitíssimo obrigada pela presença participação de vocês super rico a gente poder falar aqui refletir sobre os dons do Espírito e a gente termina o programa não sem a mensagem de vocês aqui para o nosso telespectador quem quer começar? eu quero eu quero dizer para quem está nos assistindo para que se você receber algo de Deus abençoe as pessoas use em prol da necessidade que as pessoas há tanta gente carente há tanta dor há tanto sofrimento vai lá seja você a levar essa bondade o amor e aquilo que Deus tem dado para você é por aí faça a diferença é faça a diferença isso aí gostou eu vou usar aquilo que essa ilustração que você usou sabe a gente eu venho de uma igreja eu sou pastor de uma igreja que durante muitos anos viveu dentro de um tradicionalismo que chega a ser fossilizante então para aqueles que estão nos ouvindo né não não tenham medo de mergulhar no Espírito como aquele aquele rapaz que foi ficou com a peneira e quando ele estava mergulhado com ela na água ele percebia que ela ficava cheia eu acho que Paulo manda buscar os melhores dons e é legal fazer isso mas ele só vai dar os melhores dons e todos os dons eu entendo que são excelentes é resultado da sua busca por Deus do Espírito Santo então aqueles que estão nos ouvindo que de repente ainda vivem com medo de uma experiência com o Espírito Santo não tenham medo é a coisa mais fantástica porque o próprio Senhor Jesus no Evangelho de João ele teve um momento em que ele assoprou do Espírito sobre os seus discípulos e isso foi um momento porque lá em Pentecoste eles foram revestidos então foram momentos diferentes então vamos buscar uma vida cheia do Espírito Santo porque ele certamente tem dons para distribuir sobre todos nós para edificação da igreja para o crescimento da igreja e para abençoar pessoas ao nosso redor para que nós sejamos bênção onde possamos estar exato obrigada pastor quero dizer para os que nos assistem que se você acha que você não tem nenhum dom saiba que você já tem o principal dos dons que é o amor de Cristo que habita no seu coração então desfrute desse amor manifeste esse amor às outras pessoas que de acordo com a vontade de Deus e com o propósito dele os dons vão se manifestando na sua vida e você vai ser uma bênção no reino de Deus isso aí não falei que você ia descobrir o seu dom aqui hoje isso aí muitíssimo obrigada queridos muitíssimo obrigada a você também que participou conosco e a gente termina o programa com a Gisele de Sá cantando pra gente paz mas não se os céus o meu louvor está subindo está subindo mas não se os céus o meu louvor está subindo está subindo com o incenso perfumado exalando a adoração quebrei o vaso de alabastro quebrantei meu coração meu rosto toca o chão com certeza com certeza